Quatro sites com cursos online gratuitos pra quem tá querendo uma certificação, pra quem tá querendo habilidades pra trabalhar pela internet e ganhar dinheiro como freelancer, por exemplo, e ainda pra quem tá querendo aprimorar habilidades. Se você me acompanha há algum tempo, já sabe que eu sou a favor da educação, e aqui a gente sempre fala sobre qualificação profissional, até porque você não vai ganhar dinheiro pela internet se você não tiver uma qualificação. O mesmo vale pra ganhar dinheiro em qualquer outro lugar, né? Porque a gente sempre precisa estar qualificado ali pra fazer aquilo que a gente vai se propor a fazer. Hoje eu trouxe um diferencial, porque dentre esses sites, além de você começar a estudar, aprender como é que você vai fazer as coisas, você também já tem a chance de começar a ganhar dinheiro. É isso mesmo que eu vou te mostrar aqui, tá? Então, sem enrolação, compartilha esse vídeo com quem precisa de uma qualificação, aquele seu filho, aquela sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu vizinho, quem for, compartilha esse vídeo, porque eu sei que vai ajudar e muito, que você já vai sair daqui sabendo como é que você vai ganhar dinheiro, tá? Dito isso, deixa nos comentários também se você quer mais conteúdos como esse, porque daí eu vou preparar mais conteúdos ensinando como é que você vai fazer pra começar a ganhar dinheiro pela internet, sabendo onde é que você vai estudar também, pra você se aprimorar aí, tá? Show de bola! Vamos lá pro primeiro site. E o primeiro site, você vai se surpreender se você ainda não sabe, tá? A Domestika, que é um site famoso por vender cursos bem baratinhos ali, são cursos de 27, de 49, de 60 reais, também tem uma aba com cursos gratuitos online, tá? A gente tem aqui, ó, novos cursos grátis. E aí a gente tem aqui, ó, há pouco tempo tivemos que permanecer em casa por nossa segurança, a gente já sabe por quê, e aí aqui eles liberaram alguns cursos, tá? E o que é legal aqui, são cursos com vários idiomas, tá? Que várias pessoas do mundo todo liberaram esses cursos gratuitos e cursos excelentes, que você só encontra aqui na Domestika, porém que tem legenda em português, aqueles que não são nacionais. Por exemplo, esse aqui, ó, Introdução à Fotografia Narrativa, que é excelente pra quem quer trabalhar com audiovisual. E aí aqui, ó, é um curso em espanhol, porém que tem legenda em português. Aprenda os recursos pra contar uma história por meio de imagens. Cara, pra todo mundo hoje em dia que tá aí brigando com as inteligências artificiais e tudo mais, quem tem medo de inteligência artificial e faz um curso desse aqui, ó, que é da Dara Scully, fotógrafa e escritora espanhola, faz um curso desse, não vai ficar sem emprego, porque você aqui mata qualquer inteligência artificial com um curso desse, tá? Aqui você pode vir aqui e começar curso grátis, e é tudo bem simples, tá? Você vem e cria uma conta, se você não tem, coloca um e-mail ali, uma senha e pronto. Outro curso, não quer trabalhar com audiovisual? Olha esse aqui, ó, Criação de Joalheria com Polymer Clay, não sei se é assim que fala. Esse curso é nacional, tá? É português, um curso de Marisa Clemente, artista. Na verdade, eu falei é nacional e é português, pode ser português de Portugal também, tá? Não tenho certeza não, mas olha só, aqui você pode trabalhar com produtos que você cria, vai fazer ali a sua joia e você pode vender pela internet, você pode vender pelo Instagram, você pode vender por um site, você pode criar página de vendas e fazer aí a sua divulgação dos produtos que você vai aprender aqui, ó. Aprenda técnicas para modelar cerâmica, plástica e crie colares personalizados. Curso gratuito, gratuito. Você vê a diversidade das opções que a gente tem. Olha esse outro aqui, ó, técnicas de impressão têxtil para iniciantes. E também tem legenda em português. Descubra e combine diferentes técnicas para criar peças de roupas exclusivas. Cara, dá para você deixar a sua imaginação fluir, ah, não sei fazer tal coisa. E aí você aprende a fazer isso aqui, você aprende a fazer isso aqui e divulga pela internet, você já vai entender como é que você vai fazer essa divulgação. Olha aqui, ó, técnicas de pintura acrílica para ilustração criativa, criação de conteúdo criativo para Instagram. Olha que bacana isso aqui também. E tem muitos outros cursos, tá? Tudo isso você consegue fazer aqui na Domestika, na aba de cursos gratuitos online. Então, já sabe, anota aí. Aonde que você pode encontrar um site com curso online gratuito na Domestika? Vamos para o segundo site que eu não quero enrolação. O segundo site é Cruzeiro do Sul Virtual, tá? Aqui a gente tem nove cursos gratuitos. Tem vários cursos pagos aqui também, mas a gente está na aba de cursos gratuitos com destaque para animação digital, porque a gente sabe que está em alta também, tá? Olha só, a gente tem aqui a linguagem na elaboração de materiais para EAD, a animação digital, competências e gestão de talentos, design thinking, edocomunicação, empreendedorismo da ideia do plano de negócio, gestão avançada de marketing, gestão de pessoas e negócios e negociação, gestão por processos. Esses são os cursos gratuitos da Cruzeiro do Sul Virtual. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, conheça o curso, você clica em conheça o curso, inscreva-se. Aqui você vai ver qual o tempo de duração, são 30 horas, né? Até dois meses de curso, você tem dois meses para finalizar o curso. E aqui ele vai explicar sobre o que é, vai dizer para você se é aquilo que você está procurando e aí você pode entrar em contato com eles, se você tem dúvida e tudo mais. É muito bacana, vou deixar o link desse site aqui para você conhecer e se cadastrar. E se você quiser, é só vir aqui em inscreva-se, coloca o nome, celular, e-mail e espera eles entrarem em contato com você para você se matricular. Vamos lá para o terceiro site, que hoje eu não estou de brincadeira não. A gente vai aqui, ó, passar rapidão por todos eles para você conseguir pegar. Que é da questão? Porque já já você vai entender como é que você vai ganhar dinheiro com esses sites. Fundação Bradesco. O que você quer aprender hoje? Olha só, isso aqui é muito bacana, Fundação Bradesco. É um dos sites que eu recomendo para os meus alunos lá na comunidade Frela Mix. Lá eu explico passo a passo do porquê você tem que fazer tal curso, tal curso. Mas aqui eu vou te dizer o seguinte. Você tem muitos cursos gratuitos para você fazer, ó. Desenvolvimento pessoal e profissional, metodologias de aprendizagem, negócio e inovação, produtividade, programação e tecnologia da informação. Programação a gente sabe que está super em alta e tem um monte de gente querendo ser programador porque é uma área que dá dinheiro pra caramba. A gente tem curso de duas horas, mas tem curso também aqui, ó, de 15 horas. Tem curso de 10 horas para nível avançado. Tem curso de 18 horas, tá? Então vale muito a pena para quem está querendo começar. É grátis, galera. É grátis. Eu vejo um monte de gente todo dia falando assim. Ai, Kim, eu queria ser freelancer também, mas eu não sei qual é a minha habilidade. Eu não sei fazer nada. Gente, o que tem? Tem uma playlist aqui no início do meu canal só com cursos gratuitos. O que tem de qualificação para você ter habilidades e trabalhar pela internet não é brincadeira. Então assim, você vai desculpar a minha sinceridade, mas se você não tem nenhuma qualificação, não tem nenhuma habilidade porque você não quer, porque você está de preguiça, porque o que tem de curso para você se qualificar e ter habilidades para começar a trabalhar, ganhar dinheiro pela internet, que não é brinquedo, tá? E agora eu vou te mostrar o quarto site que além de você aprender, você pode começar gratuitamente a aprender, estudar aqui para você ganhar dinheiro, você ainda ganha dinheiro com ele, tá? Dá uma olhada aqui na tela do computador. O quarto site é da nossa parceira do canal, a HeroSpark. É o HeroSpark Academy. Aqui, é? Você não sabia disso? Pois é. A HeroSpark tem uma página onde ela te ensina a trabalhar pela internet. Aprenda a compartilhar o que você sabe. Lucre alto online. E aqui, ó, a gente tem várias informações interessantes. Nessa aba ver todos os cursos, a gente conhece os cursos disponíveis. Tem cursos pagos e tem cursos gratuitos. Por exemplo, do meu amigo Thiago Heffer, aqui, ó, Acelerador Digital. Thiago, para quem não sabe, é um dos parceiros da comunidade Freelamix. Ele ajudou a gente a fazer lançamentos aqui na equipe, tá? Ele faz parte da equipe aqui, o Malachai. E aqui, ó, o Acelerador Digital, ele te ensina a estruturar e criar a estratégia do seu produto gratuitamente, tá? Então, é só vir aqui em Saiba Mais. Você vem aqui e você vai fazer a inscrição. Você coloca o seu nome, você coloca o seu e-mail. O que você quer fazer? Aí você vem produzir e vender meu próprio infoproduto, ser afiliado e revender produtos de terceiro, prestar serviço de marketing e lançamento para outras pessoas que seria aí o freelancer. O que eu recomendo para você? Produzir e vender meu próprio infoproduto. Por que eu recomendo isso para você? Por que você vai fazer? Você vai clicar no link que está aqui na descrição, vai fazer seu cadastro grátis na HeroSpark. Vai assistir essa playlist aqui chamada a playlist do empreendedor. Eu já nem sei mais se é isso o nome, empreendedor. É a playlist que eu criei aqui só da HeroSpark, tá? Tem vídeos para tudo que for coisa que você tem dúvidas. Eu já que falei neste canal. Como se cadastrar na HeroSpark, como subir e-book, como criar e-book, como criar um curso, como subir o curso, como subir planilha, como subir... Todas as possíveis dúvidas sobre como trabalhar como infoprodutor na HeroSpark eu já sanei nessa playlist aqui do empreendedor. Eu não lembro exatamente o nome da playlist, mas está aqui no canal. Está aqui no card. Você que acompanha o canal aqui sabe que eu já faturei mais de 100 mil reais na HeroSpark. Somente na HeroSpark. Como que eu fiz isso? Basicamente, você vai passar as suas habilidades adiante. Você pode passar isso através de um e-book. Você pode passar isso através de um curso rápido. Você pode fazer uma única aula de uma hora, gravar aquilo ali e comercializar para os seus inscritos do YouTube, para os seus seguidores do Instagram. Para onde você for. Então, se você usa a rede social, fica mais fácil. Se você não usa, você pode fazer anúncio pago, se for o caso. Eu sempre recomendo que você trabalhe com tráfego orgânico. Já ensinei a diferença de pago e orgânico aqui no canal. A gente também tem vídeo sobre isso. Eu recomendo porque você começa gratuitamente, né? Se você se cadastra gratuitamente, sobe produto gratuitamente, divulga gratuitamente, cria página de vendas gratuitamente. Tudo isso aqui, ó, eu ensinei aqui na HeroSpark. Você consegue fazer grátis, tá? Tudo grátis. Então, o que que acontece? Faz o seu cadastro com o link que tá aqui na descrição. Assiste Jornada do Empreendedor. Lembrei o nome da playlist, onde tem todas as aulas sobre a HeroSpark. Você já vai ter escolhido uma área para se qualificar. Vai saber exatamente como é que você vai passar adiante do seu conhecimento. Pode trabalhar como freelancer nas plataformas freelance, que eu também ensino aqui no canal. E ainda pode ganhar dinheiro ensinando aquilo que você sabe fazer. Pô, Kim, através do curso lá de design lá do Instagram, eu fiquei fera, aprendi a fazer isso e isso e quero ensinar a fazer também. Com a sua metodologia, você vai passar essa informação adiante e você vai ganhar dinheiro de duas formas. Fazendo para os seus clientes e ainda ensinando para os seus alunos. Show de bola? Então, beleza. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com quem precisa dessa informação, que eu sei que tem muita gente que precisa. Lembre-se de fazer o seu cadastro grátis na HeroSpark, com o link que tá aqui na descrição. E por fim, não se esqueça de assistir as aulas gratuitas neste canal que tá nessa playlist aqui no card. Um beijo, obrigada por assistir até aqui e até a próxima. E aí